E o Faneiro vai ser aonde? Ela é moeda, moça! Alô, moça! Ainda não tem o que eu entendo, o Faneiro soleta vem na capela do montão E de semana se pideu, se apaixona o vento, aquele coitinho na janela e no coração E de semana se pideu, se apaixona o vento, aquele coitinho na janela e no coração E de manhã vem a moça, toma bem, passei na cara, é no sono, vem a casa, é a bomba das coisas Vem lá de fora, tapado de jujaria, pra dançar que a sandoria do nosso planeta Vem lá de fora, tapado de jujaria, pra dançar que a sandoria do nosso planeta E a mulherada só bonita e sobrinha Mãe na minha mulher E a mulherada só bonita e sobrinha E a mulherada só bonita e sobrinha O que é isso? 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 O que é isso?